Você gosta de filmes de monstros? Filmes onde seres humanos são devorados por criaturas aterrorizantes? Então o vídeo de hoje é pra você! Eu vou falar de um filme onde pessoas são caçadas por um peixe gigante. É, tá bom. E o mais louco de tudo, esse filme foi baseado em fatos reais. Não, sério? No final do vídeo eu vou te contar a história real que inspirou o filme. É uma história sinistra. E eu vou te passar uma cena desse filme que vai te convencer a querer assistir. Nos anos 2000 estava na moda esses filmes de animais assassinos. Era urso assassino, cobre gigante, crocodilo gigante. Você já assistiu um desses filmes? Me respondem aí nos comentários. E eu ia na locadora e adorava alugar essa porcaria. Porque como eram filmes de baixo gestamento, tinham os piores atores possíveis e péssimos efeitos especiais. Foi então em 2004 que surgiu Frankenfish. Eu me lembro de ter alugado na época que lançou e eu me surpreendi com a qualidade desse filme. A história de Frankenfish segue um médico logista e uma bióloga que viajam até uma cidade pantanosa para investigar a causa da morte de um corpo mutilado que apareceu ali na região. Chegando lá eles encontram uma família que vive nessas casas flutuantes e descobrem que não podem mais sair dali porque tem um peixe que mata tudo que entrar na água. Tá gostando do vídeo? Já deixa o seu like para apoiar o meu trabalho aqui. E vem muita novidade por aí. Então se inscreva no canal e ative o seu sininho para você não perder nenhuma delas. A trama de Frankenfish não tem nada de mais. É uma história comum em filmes como esse. Mas o jeito que ela se desenvolve é diferente. Não é só um filme sobre um peixe gigante matando pessoas. Tem umas reviravoltas ali que eu não estava esperando. Há situações muito divertidas e momentos bem tensos. Tem um personagem ali que ele parecia ser o principal. Parecia que ele iria ser um dos sobreviventes no final. Mas ele morre no meio do filme da forma bizarra. Aí eu fiquei tipo, o quê? Como assim? O filme é muito bem produzido. A direção do filme também é boa. É do Marquês e Dipek que dirigiu o Spawn. Os efeitos do peixe são bem legais. Até os efeitos práticos do peixe estão muito perfeitos. Essa qualidade era um dos diferenciais desse filme na época. E é um filme bem violento. Tem desfiguração, mutilação. É sangue para todo lado. Frankenfish tem tudo que um fã de monstro estava procurando. É claro que não é um filme perfeito. Os atores são medianos. O filme não se leva a sério. Tem umas piadinhas ali bem ruins. A história por trás do peixe é boba. Mas cumpre bem a proposta do filme. Que é entreter seu espectador mostrando um peixe comendo pessoas. Isso ele faz muito bem. E por mais louco que pareça, esse filme foi inspirado em fatos reais. O caso aconteceu nos anos 2000 em Maryland, nos Estados Unidos. Um rapaz que morava lá foi uma peixadinha chinesa e comprou dois Snake Heads. Peixes que são comuns na Ásia. Esses peixes possuem boas propriedades medicinais. E esse rapaz comprou esses peixes para fazer uma sopa para sua irmãzinha que estava doente. Mas acontece que sua irmã acabou se recuperando da doença. E ele decidiu colocar os dois peixes no aquário. Só que os peixes cresceram e ficaram grandes demais. E o que o rapaz decidiu fazer? Vou jogar os peixes no lago que perto. Ué, que mal pode acontecer. Só que o que ele não sabia é que esses peixes são predadores agressivos. E se proliferam muito rápido. Resultado, o lago foi enfrestado por esses peixes. Acabaram com a pesca local. E adivinha o que as autoridades locais resolveram fazer? Vamos envenenar o lago inteiro. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu expliquei agora. Imagina só envenenar o lago inteiro de uma cidade. Mas aí foram lá, envenenaram tudo. E eles esperavam que isso ia resolver as coisas, né? O que ninguém sabia é que esses peixes têm bolsas dentro dele. Que os possibilitam de aguentar horas fora da água. E eles caminham de um lago para o outro. O peixe anda fora da água, meu irmão. O pão de um peixe vivo vive fora da água fria. E até hoje esses peixes são encontrados ali nas regiões ali próximas. E a população ali tenta enfrentar eles de uma maneira menos nociva. Essa história serviu de inspiração para o Freaking Fish. Eles até citam esse acontecimento no filme. Mas é claro que pro filme ficar mais interessante o peixe gigante. Let's go, boys. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que adora um bom filme de monstros. E agora fiquem com aquela cena que eu te prometi lá no começo do vídeo. E como é uma cena retirada do filme, fica aqui uma alerta de spoiler. Então é isso, meu querido e minha querida. Muito obrigado pela sua audiência. E te vejo no próximo Dino Show. Oi, peixinho. Você parece com... Ah, não! Não! Por favor, não! Ah, 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 ah! Ah, meu Deus! Ah, 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 ah!